Estar com saúde o tempo todo é o que todos queremos. Para trabalhar, para produzir, para divertir, para viver. O Intermed sabe disso e oferece a melhor solução e plano de saúde empresarial, com carência zero para grupos a partir de 30 pessoas. Intermed Empresarial. Colaboradores cheios de saúde o tempo todo. 3230 7700 O Intermed Empresarial. Colaboradores cheios de saúde o tempo todo.